Doutor, já que a gente está falando de fake news, a gente está vendo aí um embate entre o Elon Musk com o Alexandre de Moraes, essa confusão aí em relação ao X, antigo Twitter, com a opinião do senhor em relação ao marco civil, já que está a possibilidade aí de votar, entrar na pauta no Congresso, essa votação. Não é minha área de expertise. Não é minha área de expertise. Eu, sinceramente, acho, de uma forma muito superficial, que nós precisamos realmente ter um marco. É impossível. A gente sabe o tamanho do impacto que as redes sociais hoje têm na sociedade. O que eu posso lhe dizer é que eu acho um absurdo que um empresário como o Elon Musk, ele simplesmente afronte decisões. Não estou aqui dizendo que eu concordo ou não concordo com as decisões do ministro Alexandre, mas são decisões do ministro do Supremo Tribunal Federal que são recorríveis, que podem ser atacadas pelos meios processuais adequados. e não acho razoável que a gente dê legitimidade a uma posição dessa, porque é muito perigosa, inclusive. Afinal de contas, a gente está falando de uma empresa. Uma empresa sediada em outro país, ainda que esteja no mundo inteiro, e que tem, sim, o potencial de depender da sua continuidade ou não em atender às ordens judiciais. Imagina o que eu estou aqui imaginando. A gente tem exatamente... A forma de interesses. Claro, tem diversos interesses, inclusive, e do próprio Elon Musk, ele é de direita. Então... Eu não estou falando de um interesse político partidário. Não, os interesses empresariais, comerciais, lógico. Mas a gente sabe que, exatamente pelo que a gente dizia, as redes sociais hoje têm um impacto, e aí eu vou puxar aqui para a sardinha das eleições, têm um impacto gigantesco numa eleição. Não tenha dúvida disso. Lógico que, quanto menor o reduto eleitoral, quanto menor o município, menor também é o impacto que essa rede social tem. Não que os eleitores não tenham acesso a ela. É apenas porque há uma proximidade, e eu estou falando de eleição municipal, há uma proximidade muito maior do eleitor com o candidato. E isso termina eliminando, ou diminuindo, pelo menos, a influência que a rede social tem sobre a sua escolha. Mas em grandes redutos eleitorais, em capitais, cidades maiores, em que o eleitor conhece os candidatos exclusivamente por televisão, ou por rádio, ou o que quer que seja, essas redes sociais terminam, sim, tendo um impacto gigantesco. E aí o que me preocupa, se eu passo a ter uma posição de uma rede social do tamanho da X, de não atender ordens judiciais do Supremo Tribunal Federal, ela vai atender as ordens judiciais do TSE, por exemplo, para tirar páginas do ar? A gente está num ano de eleição. E aí eu posso ter diversos problemas advindos disso, que termina impactando diretamente na campanha, diretamente no resultado da eleição, inclusive na disseminação de desinformação direta sobre a própria legitimidade do pleito eleitoral também. E a gente já viu o resultado que isso tem.